Fiz uma feira de Monte Alegre, estou chegando aqui nesse momento E aí como é o preço? E aí como é que está o preço? Olha R$ 2.800 R$ 1.500 Os dois Para render barato Valeu Obrigado, viu? Bom dia pessoal, seja bem-vinda filha do Gado do Alto Sertão Aqui nós comercializamos a Rota do Gado Sergipano para todo o Brasil e o Nordeste especificamente E aqui ele vai mostrar como é que funciona a feira e qualquer coisa toma as outras É só entrar em contato aí 799-99430120 Antônio Antônio Valeu Vou falar aqui no nome de alguns amigos Não podemos falar em todos, não tem como Mas eu agradeço a todos vocês que assistem aos seus vídeos, que comentam, que compartilham, tá bom? Eu sou o Adelmo Marchante, lá de Olho d'Água, com seu filho Carlinho do Boiadeiro E também a Sandriel Boiadeiro de Itabaianinha Que sempre nos acompanha aí, assista aos seus vídeos E quero também agradecer aqui a Baixinha de Joaquim, Joaquim de Moreira, Ed de Ronaldo, Fernando Dona Maria, Carlinho de Miguel, Inseminação Não E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é seu também, Lamanda? Esse é seu também Esse é seu também Muito lindo esse bolo Ah São P.O. né São P.O. né Diga aí Não Eu não preciso dizer, Henrique Por que o povo está querendo o gado hoje? Porque o gado está barato demais É mesmo, né Meu compadre Lula prepara o meu filé e picanha Rapaz, mas o gado hoje está barato aqui na fila? Eu estou vendo Aí O homem de rádio vai ser a quatro cento pelo outro É mesmo São P.O. é três anos Foi mesmo Pode falar aí São P.O. é três anos Tá bom então Valeu, hein Temos de carro É Seis mil Seis mil Seis mil E a gente já vai ter aqui Não tem aí para vender Os três E para vender a nove cento Três Do outro lado Por esse Quanto está a ver a feira hoje? Está boa não? Mais ou menos Você vai ver umas coisas aí Para vender Para vender Tem umas coisas Tem outras aí É assim, feira né Tem umas coisas para a roupa Ronaldo 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 É, Ronaldo Aqui de Monte Alegre Valeu, Ronaldo Obrigado, hein Se quiser deixar seu contato pode deixar aqui É Aí é Ronaldo 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 Muito Alegre Muito Alegre Tem uma boiada aqui na feira do nosso amigo Tonhão Então mais na luta O menino aí filmando Vamos seguir lá no canal Para nós Se ver né Contato Banda na fonte Três nove Quarenta e dois Quarenta e sete setenta Fala com o Ronaldo Com o carro Esse é Ronaldo Gado Está aí o boi dele Você queria outro tipo de gado ou sou esse? É Comprar tudo, né O negócio que nós compramos Farinha de boi aí Paga farinha Bizeira Tudo, tudo, tudo Nós tem O que é interessante é só ligar para o Ronaldo Do Gado aí Aqui de Monte Alegre Está aí Né Ronaldo Obrigado, viu? É Bizeira Bizeira Diga o preço dela aí R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 né Aquele do que vem ali Aquele do que vem ali Você está vendido Você está vendido � Essa é beleza O lado é Aqui é da região 2 La productivity A região 2 Laول Amor Bezerra de raça têm valor Tem preço Tá bom Eukg Vito Aqui aqui eu vi o Bezerra ali mais barato 场 Vai porque é bezerra o macho né E a bezerra fêmea é de? 1.300 Porque elas são bezerras de raça Da raça holandesa E são fêmeas, não é isso? Aí você não bezerra o máximo, o preço é mais baixo É né? Ah certo, tudo bem, valeu Obrigado viu Tem mais uma vaquinha, o dono não está aqui Né? Essa é a feira de Montalegre Detanheira Aqui você não é uma três, mas só paga um, né não? Agora a moça, olha o seu razão Tchau 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? 600 a 200 O que é isso? A BZF é mais caro A BZF é 1.500, 1.600, 2.000 Depende, né? E o boi daquilo ali? Zé Bandeiro, quanto é que fala o boi daquilo ali? Oi Quanto é que o boi daquilo ali? O boi daquilo é 4.700 Hein? 4.700 4.700 E arroba dele hoje? 18 18 é o boi daquilo Esse é o Zé Bandeiro, da Lina França Está aí o Mestre Adriano aí, nosso primo Estou negociando junto, mas Fernanda aqui também que está presente Fala aí Fernanda, o que você está achando da feira? A feira aqui está ótima Boa Toda feira você está aqui, né Fernanda? Toda semana eu estou aqui Isso tá bom Valeu, obrigado Muito obrigado Tá bom, né? Muito boa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 4-4 bora Bora pra subir Sobe Aí, tá embarcando Aí, tá a balança Né? Balança do burral Pra causar o boi Aqui tem uma boiada Aí, ó, se você tá vendo Aí, o garrotar é muito bonita Muito linda O Dom Domino está aqui, presente Aí, vem que o preço do garrot está baixo Né? O garrotar é muito preço Estão vendo aí Ali já se falaram que é por causa da porta Não sei se é Nossa, tá aí E é isso, né gente? Estão trabalhando Ali vai a canelora também E aí, o preço de 3.000 Toda vez pagou Ó E aí, como é o preço? E aí, como é que tá o preço? Ó 2.000 1.800 E 1.500 Por 2 Pra render barato Valeu Valeu Obrigado, viu? Seu contato aí, ó 99810 355 Aí é o Nelly Glória Se alguém interessar Querer comprar o garrotar tem aí Ele tá aí, ó Só ligar pros contatos Aí, o aboiado de Islã Ei, Islã Você tá bom, meu filho? Viu? 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 Aí é o Islã De Lagoa do Rancho Toda feira ele tá aqui, ó Que é uma banhada muito bonita Um bezerra muito linda O bezerro é uma... É uma crava de boa, hein? Ilam, diga o preço desse bezerro aí A 2.000 A 2.000, né? É feio ou é macho? Macho Tudo macho, né? A 2.000 Aí ele vai deixar o contato dele na tela Já tem o contato dele, deixa lá A 4.000, né? Ao rô de prazer ocko Ali? Porque aí, assim, vai... Ó Não, não... A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA